Tá tudo bem, Lu? Ah, mãe, eu tô meio nervosa, sei lá, tô com friozinho na barriga. Vamos entrar, minha querida? Vamos. Mãe, fica perto de mim, tá? Não me deixa um segundo sequer, por favor. Claro que eu fico perto de você, meu amor. Vamos. Agora sim, agora essa festa vai começar. Ai, pés, não quero que todo mundo fique me olhando como se fosse tração de circo, né? Nada, Lu. Eles estão te olhando assim porque você é mais deslumbrante dessa festa. Meu visual não combina com essa palavra, deslumbrante. Quer impressão minha ou você tá uma amorada, hein? Lala, ela só tá um pouquinho nervosa. Filha, tenta se divertir um pouco. E olha, aqui só tem amigos seus. Pessoas que te amam muito. Vou te levar pra ver seus amigos, tá? Não precisa, amiga. Eu tô aqui, eu levo. Que bom te ver aqui. Acabei cedendo. A Lu fez questão. A gente sempre acaba fazendo a vontade dos filhos. Foi o que você sempre fez. Hã? Fiz as suas vontades também, muitas vezes. É verdade. Não tenho do que queixar. Mas não tem mesmo. Mas certamente se queixa, né? Eu sei. Como todos os homens, quando se separam. Mas isso não é exclusividade sua, não. As mulheres também. Quando se separam, mas caem de pau nos ex-maris. Nossa Senhora. Chegou a babar sangue quando falam deles. Quer dizer... Quer dizer... De vocês. E nem sempre somos justas. Nisso, todos nós somos parecidos. Homens, mulheres. Eu vejo que você continua afiada. A língua, você quer dizer. É uma das minhas principais defesas. Eu perdoe, mas não esqueço. Eu paro de chorar, mas não é sofrer. Você já fez os pedidos? O ano novo? Só penso em ser feliz. Eu também. Você se lembra, Marcos, de uma vez que nós combinamos de fazer nossas listinhas por escrito e de abrirmos juntos quando o ano virasse. Lembra disso? Lembro, lembro. E quando abrimos e lemos... As nossas listinhas eram basicamente iguais. Poucas pequenas diferenças. E notou que o que mais desejávamos... A felicidade dos nossos filhos. Não. Não, você esqueceu? Ou esquecemos naturalmente, não sei. Ou você esqueceu para não lembrar. Marcos, notou das nossas listas. O que nós mais desejávamos estava... Viver juntos para sempre. Lembra? E atrapalho o namoro de vocês? Nossa, eu estava morrendo de saudade dessa casa. Do jardim, da minha roseira. Passamos bons momentos aqui. Vô! Ô, netinha querida! Eu quero um beijo! Um só? Pois sim! Ai, que delícia! Eu vou dar um beijinho nela também. Vem cá, vem cá, né? Amiga! Amiga! Olha só! Vai, cuidado! Todo mundo junto! Pensei tanto nesse momento. No que eu diria você, no que você me diria. Senti tanta raiva de você, tanto ódio. Eu culpei você pelo que aconteceu. Eu me culpei mais do que ninguém. Eu passei, repassei na minha memória, tudo o que eu tinha pra dizer pra você. Olha, eu me imaginei até pulando no seu pescoço, te agredindo. Tirando o sangue de você. Eu te desejei muito mal. Eu quis que você morresse. Pior. Eu quis que acontecesse com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Que você sofresse um acidente, que você ficasse numa cadeira de rodas. Pior, que você ficasse presa a uma cama sem conseguir se levantar. Não fui muito cruel. Eu sei. Mas eu entendo você. Mas depois... Depois eu percebi que... Nada do que acontecesse com você ia me trazer os movimentos de volta. Eu não iria conseguir andar de novo. E aí... Eu desisti de te odiar. Mas é melhor que fique assim. Acho que a gente não vai cair nos braços uma da outra, pelo menos por enquanto, mas... Eu acho que a gente tem que encontrar um jeito de conviver bem. Principalmente se a gente vai morar na mesma casa. Na sua casa. Na casa do seu pai. Ah, que seja, né? Na casa do meu pai. Eu sei que eu tô sendo egoísta, Helena. Sei que eu tô pensando só em mim e no que é o melhor pra mim. Eu não acho que você tá sendo egoísta, não, Luciana. Eu acho que é em você mesmo que você tem que pensar agora. Mais do que nunca. Lua. 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 Eu pedi perdão ao seu pai. A sua mãe. A sua mãe. Me faltava... pedir a você também que me perdoasse. Eu não te culpo pelo que aconteceu comigo, Helena. E se eu não te culpo, eu não tenho o que te perdoar. Agora vai ser assim. Vamos ter que viver as nossas vidas assim. Um certo estranhamento, mas sem ódio, sem raiva. Quem sabe um dia a gente não... não possa vir se abraçar, como já nos abraçamos tantos. Né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu tive tanta inveja de você. Tanta inveja do seu sucesso. Da sua força. Da sua independência. E eu sei de todas as dificuldades que você passou pra conseguir vencer. Do preconceito que você sofreu. Mas eu tinha muito ciúme, sabe? Por você ter casado com meu pai. Por você ter feito a minha mãe sofrer. E aí quando comentaram, quando me disseram que você tinha feito um aborto pra não perder um contrato de trabalho. Eu falei, é isso. É isso. É isso que vai fazer com que a Helena se sinta pior. Pior das pessoas. É isso que vai ferir ela como qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E aí eu esperei o momento certo pra poder jogar esse aborto no seu rosto. Eu posso te fazer um pedido? O que você quiser, Luciana. Eu quero entrar no mar. Uh, lalá. Essa garota não é de fazer pedido fácil, né? O que foi? É muito difícil assim me carregar teu maré? Não, para mim que sou o Super Miguel. O Super Miguel não tem problema. Vou querer o Super Miguel está aqui pra revolver. O Super Miguel não tem problema. Vai ser bom, sabe por quê? Porque a praia tá vazia. Aí se eu cair, quer dizer, a gente cair, ninguém vai ver. Vamos, vamos? Não, eu tenho que tirar meu sapato, Felipe. Tem que tirar meu sapato. Tem que tirar meu sapato. Tchau. 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 Muitas storms have come And darkened my sun After all that I've been through Who on earth can I turn to? I look to you I look to you After all my strength is gone In you I can be strong I look to you I look to you And when melodies are gone In you I hear a song I look to you About to lose my breath There's no more fighting left Sinking to rise no more Searching for that open door And every road that I've taken To lose my breath Marcos, you're not going to fall? No, it's a big snake for the poor fish No fish, nothing! Look at the propaganda Because here we have three women And three women available But I trust you Ah, well, I don't trust so much You don't trust me You don't trust me Ah, my love, I also know Every story is your Every story is your Now tell Now tell 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 Helena, histórias contadas por ex-mulher, isso não vale, tá? Ih, nem tô falando das histórias que a Tereza me contou. Porque essas histórias eu acho que tem um pouquinho de exagero, né? Porque ex é sempre ex. Sim. Ainda bem. Amor, você esqueceu que eu vivo no mundo que você frequentou? E como frequentou, né? Nesse mundo de modelos eu só conheci duas mulheres. A Tereza e você. É? E a Sílvia? Sílvia? É, Sílvia. Eu não lembro o sobrenome, não, mas você teve uma Sílvia na sua vida, não teve? Pelo menos que tivesse marcado, não. Ah, eu acho que tive uma namorada. Sim, tive uma namorada. Era modelo. Lembrou? Quer dizer, desfilou algumas vezes, como qualquer garota bonita pode desfilar, mas não chegou a ser uma modelo assim, digamos, profissional, que viajasse, que fizesse sucesso. Satisfeita? Completamente. Olha, ótima cena, viu? Gostei de ver, muito civilizados os dois. Parabéns. Também gostei, hein? Bom, então usando aquele velho e bom lugar comum, a gente pode dizer que a vida do Marcos é um livro aberto. Abertíssimo. 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 Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra todo mundo. Eu não consigo olhar pra sua cara sem pensar no meu para-choque que você pagou. Nossa, mas eu escutei essa história mil vezes. Imagina, eu paguei com imenso prazer. A única coisa que eu não esqueço mesmo é você correndo atrás de mim pra me dar uma cacetada. Gostou? A vida de vocês é tão agitada. Acontecem tantas coisas. A minha não acontece nada. É uma paz maceta. Se você largar aquele hospital e der uma saídinha comigo, eu garanto que ela passa a ser mais movimentada. Oba! E aí, chefe? Então, cadê a Bettina? Você não disse que ia passar com ela aqui pra tomar banho de piscina com a gente? É, ela foi pra academia, não voltou ainda. É só passei pra tomar um drink com você e pra desejar pra todo mundo, mais uma vez, um feliz ano novo. Feliz ano novo, Gustavo! Vamos ao nosso whisky porque essas garotas aqui gostam de coquetéis coloridos. Olha aqui, drink de verão. É só colocar gelo no copo, a casquinha de lima da Pérsia e beber à vontade. Serviço cinco estrelas. Feliz ano novo! Bom, agora que tá só a gente, eu posso falar, né? Fala. Você apertou muito forte, o Marcos. Pegou pesado, eu também achei. Quando você tocou nesse assunto da Silvia, ele ficou todo sem graça. Ah, gente, mas ele não pode fingir pra mim que é santo, né? Nem que não lembra, que não sabe. Até parece. Fez bem. Tem que mostrar as garras um pouco. Casamento pra durar, ó. Tem que ter suspense. Alice! Vou mergulhar! Lívia! Vai, sereia! Você já tô no mar como, Luciana? E aí, com quem? Com Miguel. Miguel já esteve aqui hoje, Luciana? Ele trouxe a gente pra casa. Ah, desculpa, Lu. Poxa vida, tá passando de todos os limites isso, né? Eu tenho tentado ser tolerante, tenho tentado entender, mas, poxa vida, todo dia ele tá aqui enfiado. Todo dia. Às vezes duas, três vezes por dia. Por que ele trouxe vocês na festa? Fala. Porque você ficou bêbado e dormiu na casa do meu pai. Não se lembra? Ficou lá no sofá. Luciana, isso não é desculpa. Tá? Você tem o seu motorista, seu pai tem o motorista também. E não ia faltar quem trouxesse vocês. Por que que tinha que ser... Poxa, por que que tinha que ser o Miguel, pô? Peraí. Hoje eu já posso pegar carona com qualquer pessoa, menos com o Miguel, é isso? Porque vocês já tão exagerando. E a minha paciência tá no limite. No limite de quê? No limite de estourar? No limite de chega? É isso? Luciana, Luciana. Ele se aproveita da condição de médico pra ficar enfiado aqui todo dia, várias vezes por dia. Olha, eu não admito que você fale assim do seu irmão. Ele não tá se aproveitando de nada, não. Muito pelo contrário, eu que na maioria das vezes peço pra ele vir e ficar aqui. E você quer saber por quê? Porque ele me faz sentir bem. Ele me anima, ele me coloca lá pra cima. O seu irmão me faz acreditar que eu vou ficar melhor, que eu vou sair dessa cadeira. Que eu vou andar. Não pode estar iludindo você. Que iludindo? Iludindo por quê, Jorge? Porque você não acredita que eu vou melhorar por isso? Não falei nada disso, Luciana. Não acredita que eu vou sair dessa cadeira e vou andar? Eu não falo disso, não falei isso. Não misture as coisas, Luciana. Eu sinto. Você tá aí com essa cara assustada só de pensar na possibilidade. Não sabe. Fica na dúvida. Não sabe se entrega a sua vida, o seu futuro, nas minhas mãos. Tá misturando as coisas, Luciana. Você tá misturando tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu sinto por você. Nenhuma. Mas eu percebo. Eu sinto isso. Eu posso te falar uma coisa. Eu não culpo você. Porque se eu estivesse no seu lugar... Eu acho que eu pensaria da mesma forma. Não. Pelo amor de Deus, acredite nisso. Não é verdade, Lu. Sabe o que eu acho, Jorge? Que finalmente a ficha tá caindo. É difícil, Luciana. Você tá sendo injusta comigo. É. É o que eu sinto em relação a você. Foi o que eu senti em relação a sua mãe quando ela me viu deitada nessa cama. Quando ela me viu dependente de tudo, de todas as enfermeiras. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu disfarçar. Não consigo disfarçar a frustração. O desapontamento de pensar que o filho dela vai mofar ao meu lado. Pior. Eu acho que ela sabe que não tem nenhuma possibilidade de ter um netinho ou uma netinha pra poder embalar no colo. Esse é o sonho de toda mulher, Jorge. Você tá sendo tão cruel. Você tá sendo muito cruel com a gente. E com você mesma, Luciana. Eu não quero fingimento, Jorge. Se eu tô conseguindo viver nessa cama, se eu tô conseguindo viver nessa cadeira de rodas. É porque eu tô conseguindo viver com a verdade. Se você não se chatear, você me dá licença, por favor. Eu quero ficar sozinha pra pensar um pouco. Claro. Eu não tô pedindo pra você ir embora. Você entendeu? Eu entendi. Eu também só vim aqui te dar um beijo no primeiro dia do ano. Só nisso. Obrigada. Se você quiser alguma coisa pro doutor Moretti, me exponha. Ou pior, que expõe a Luciana, é você que vai morrer. Você tá ouvindo? Porque eu te mato. Eu te mato. Sai. Sai, Miguel. Eu te mato. Não. Eu te mato. Eu te mato. Eu te mato. Eu te mato. Para! Chega! Para, para, para! Chega, tá bom, tá bom. Aqui. Como que você fez na minha mão, cara? É porco. Eu ia ter te matado. Para, para, senão quem vai morrer sou eu. Para isso, cara. O que você fez, cara? Você tá doente, cara. Você precisa se tratar. Você é seu um assassino, sabia? Vou acabar com você. Vou acabar com você. Vou acabar com a porcaria de vez que você é. Cala a boca, chega! Para de brigar, pelo amor de Deus. Parem de brigar. Miguel, olha a sua mão. Tem que enrolar uma coisa nessa mão. Olha, não pode. Ai, tá com ciúme da Luciana, você acredita? Ciúme da Luciana comigo é um cretino. Cretino é você, eu vou te processar, cara. Vai me processar? É cretino e ridículo, então. Eu vou te denunciar para o Conselho Regional de Medicina. Por assédio a uma paciente. Aproveitando-se da sua condição de médico. Você ficou maluco, Jorge? Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu tô vendo uma cena dessas. Você é um idiota, cara. Você não sabe o que você tá falando. Você é um idiota, cara. E se você pensa que você tá me atingindo, você não tá me atingindo. Você tá atingindo a Lu. É ela que você tá fazendo sofrer, tá magoando. Você vai ver quanto vai custar esse seu atrevimento. Aí, aí, vai. Eu tenho uma cirurgia hoje. Como é que eu vou fazer, gente? É simples. Você não vai fazer. Assim você acaba logo com as suas pretensões de grande médico. Eu vou sujar com o seu nome, cara. Eu vou te denunciar publicamente. Eu vou caçar o seu registro profissional. Eu prefiro morrer a ver você fazer uma denúncia dessas quando o seu irmão. Você tem que tá contra mim. Você tem que tá contra ele, pô. Chega, Jorge. Chega. Você já falou muito. Já falou demais. Você falou muita besteira. Agora chega. Aí, gente. Agora eu tenho que ir pro hospital. Tenho que ir pro hospital. Tenho que cuidar disso. Fazer um curativo. E ainda arranjar alguém pra me operar no meu lugar. Vamos. Eu levo você. Tá, obrigado. Aqui. Eu não podia ter cortado um tendão, seu idiota. Ah, não cortou? Que pena. Não fala uma coisa dessa, Jorge. Você podia ter acabado, acuninado com a carreira dele. A medicina não ia perder grande coisa. Chega, 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 chega. Chega, chega. Caramba, Miguel. Para. Para. Vamos. Eu vou te levar pro hospital pra curar esse ferimento. Chega. Eu tenho pena de você, cara. Eu tenho pena. Para, doutorzinho de merda. Chega.